Fala galera, o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera E esse galera eu pretendo deixar você galera, deixa o like com vocês aí, compartilha na rede social galera, divulga pros seus amigos Vamo que vamo galera, vamo que vamo aqui, porque aqui no campeonato aqui galera BreastFoot 2017 aqui a gente ta indo muito bem A nível campeão aí no último vídeo aí da UEFA Champions League lá contra a equipe do Zenit E nesse vídeo aqui podem buscar aqui ó, uma liderança aqui do campeonato inglês da Barclay Vamo que vamo aqui ó, a gente vai fazer aqui 4 jogos aqui como sempre, foco total aqui na Barclay galera Deixa eu ver aqui ó, a gente vai pegar a equipe do Alfort, depois vem aqui a equipe do Arsenal, depois vem aqui a equipe do Manchester United aí E por último aqui contra a equipe do Preston City aí, vamo que vamo aí contra eles, vai ser 4 jogos totalmente difícil Pra dar uma olhada aqui na nossa equipe, a nossa equipe a gente vem jogando muito bem com essa formação Falta só o Godogan aqui no time, essa formação aí que a gente ta jogando ó, a gente vem jogando muito bem Conseguimos o título aí da UEFA com ela, então eu vou deixar assim, eu vou deixar assim Vem atravessando uma boa fase aqui, cada um dos nossos jogadores aqui de titular Então essa vai ser a equipe aí para enfrentar a equipe do Alfort Galera, assim mais de logo ó, o cara de logo ano que para esse jogo Galera, assim eu tenho um recado aí para vocês também galera, se eu não consegui postar É, o BreastFood dos inscritos hoje e nem, nem o StarSocket galera, porque a internet ta muito lento Não sei nem se eu vou conseguir subir esse vídeo aqui que eu to fazendo Só subir esse, provavelmente eu vou também subir aí o, o BreastFood dos inscritos Mas é, nem o StarSocket não vou conseguir, porque o vídeo dele é muito mais pesado galera Então ó, se eu conseguir subir esse aqui, tenha certeza que a mais tarde vai ter aí Prefio dos inscritos, ó, eu não, eu não, eu não diga a mesma coisa aí nem o StarSocket Então vamos aqui, vamos, porque ultimamente minha internet não vem, é, muito bem aqui em casa Galera, então é isso aí, vamos pro jogo aqui ó, a gente vai pegar a equipe do Alfort Ele foco total agora aqui, num campeonato inglês E isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe ali do Alfort ali ó, 0x0 por enquanto aí Pelo campeonato inglês ali, pela Parclays, 0x0 por enquanto aí A gente faz um golzinho ali ó, com o StarSocket ali, muito bom ó Seis chutes contra quatro, pós-ball a gente tá ganhando ali com 67% Muito galera, muito bom, a gente tá indo muito bem nesse primeiro tempo Então vamos aí pro segundo tempo, eu vou deixar aqui ó, tá com o StarSocket ali ali com um batadão De fato, eu vou deixar aqui com o Debrini Vamos aqui, vamos para esse resto do jogo, para esse segundo tempo Nosso Manchester United ali, 2x3x0 ali na equipe do Arsenal A gente consegue fazer mais um golzinho ali com o Felipe Viseu Bora botar aqui ó, vou tirar aqui, eh, StarLite aqui ó Vou botar aqui, eh, Poel aqui E vou botar aqui no meu campo aqui, Leroy Sané aqui como opção aqui ó E vou botar aqui nosso garoto aqui da base, Fitzsimons aqui no time Bom, aqui vamos pra esse resto do jogo, 2x0 ali contra a equipe, ó Fort ali, 3.1 conquistado, bora ver o Chelsea Ganhou ali para a equipe do Middlesbrough ali ó, não foi uma boa era pra ele ter perdido esse jogo aí Mas bora pegar agora o Arsenal, agora esse jogo vai ser difícil, vai ser muito difícil esse jogo aí Com a equipe do Arsenal a gente tá ali em cima colocado Cadê aqui ó, a gente vai, deixa eu ver contra aqui o Chelsea que vai jogar O Chelsea vai pegar aqui o West Brom, né, o West Brom, parece que é o nome dessa equipe aqui A Albion ali, vai ser aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Arsenal Vai ser um jogo muito mais difícil, o jogo é fora de casa Temos 2 de Falco aqui, 2 de Falco aqui ó Está suspensa aqui, Marquinhos, 3x14 amarelo Tem aqui também, deixa eu ver quem é, esse Renato Sanchi, né, Renato Sanchi Ó, tem alguns jogadores aqui pra renovar o contrato, então bora renovar aqui ó Cadê? Histórico, cadê? O contrato, provou o contrato 133, bora tá aqui, uma abaixação aqui ó Um ano, ele vai abaixar ali, pronto, abaixou um pouco ali o que ele tava pedindo Bora fazer a mesma coisa aqui com esse daqui ó Bora aqui, um ano, durante um ano, ele vai abaixar o roteiro dele ali E também aqui, Renato Sanchi ali, que está suspensa desse jogo aí Opa, deu merda ali, mas beleza, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó Agora, pronto, aí tudo certo E tem aqui por último aqui, Fitzsimons aí Nossa garota da base, eu vou deixar esse mesmo dinheiro aí ó Não vou aumentar nada dele não Vou deixar assim Vamos que vamos ir pro jogo agora contra a equipe do Aston aí Assim o jogo fora de casa, vou deixar esse mesmo time aí Que a gente vai jogando muito bem Entra aqui com o Dougan, Fitzsimons entra também Ricardo Ferreira, aqui entra aqui Chardonnay Pronto, esse é o time, galera Vamos que vamos, tomara que ele consiga essa vitória E lá para o Chelsea PD E aí galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Arsenal Acho que começou muito mal ali ó Já fizemos um pênalti ali ó Uma cavatinha, tomara que perca esse gol aí ó Longe do Google, do Google galera Agora ele perdeu ali um pênalti 0 a 0 ali contra a equipe do Arsenal Vamos que eles mandem Bora em busca aí dessa vitória ali ó 0 a 0, cadê o Chelsea? Eu não vi o jogo do Chelsea Nossa, estranho muito melhor que a gente A gente tá pela laterais Deixa eu ver aqui ó Temos esse ramo, esse aqui Por causa do nosso volante aqui Por isso que eu acho que esse nosso derrepio não tá indo muito bem Eu vou deixar assim A gente não tem muito o que fazer aqui no time Temos aqui só se botar mais um atacante galera Bota aqui mais um atacante aqui no time A gente vai ficar muito mais sem defesa ali no time né Vou deixar assim mesmo Vamos aí para esse segundo tempo ali Contra a equipe dele 0 a 0 ali contra a equipe do Arsenal É galera Não sei o outro Bora fazer uma mudança aqui ó Vou botar aqui a Nacho aqui no lugar desse Stanley aqui Vou botar aqui de lado com o Felipe Deseu Eu vou botar aqui no meio-campo aqui ó Leroy Sané aqui no time Vou deixar o combate de dois se falta aqui também com Deixa eu ver aqui Tem que passar Tem que passar Vou deixar aqui com o Linko aqui Pronto, só essa mudança aí Vamos que vão me perseguir tanto do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do Arsenal Quando a gente lê a Nacho Nossa, a gente conseguiu um empate ali com o Gibbs Nossa, sem virar o jogo Alex Sané lá e fez mais um golzinho E o Chelsea Nossa, olha o Chelsea Empatado o jogo Se a gente tivesse ganho esse jogo aí A gente ia ficar mais perto ali da liderança Mas a gente não conseguiu a vitória Era para a gente ter conseguido ali Porque a gente ia ficar muito mais perto ali ó Tem que jogar aí pela Copa aí Copa América aqui ó Deixa eu ficar do Brasil Brasil aqui perdendo para o Equador ali Não, perdeu não Perdeu, cara Perdeu ali de 1 a 0 Agora para pegar a equipe do Manchester Aí agora ó Nossa, a gente ia ficar muito mais perto ali Da liderança ali Com 49 pontos O Chelsea já ia ficar ali com 50 Se ele perder esse negócio 52 ali Ia ficar um pouco mais perto Mas não deu É, então bora agora fazer o jogo aí Contra a equipe do Manchester Deixa eu ver aqui contra ele Vou jogar Eu vou jogar contra o Newcastle ali Que sim Com o nosso Tava na zona de rebaixamento Muito mal Mas bora fazer o nosso defeito de casa Bora tentar ganhar aí para a equipe do Manchester E volta aqui nossos jogadores aí Que tá suspenso Vou botar aqui o Gudulkan aqui no time Eu tava pensando em vender algum Deixa eu ver aqui Eu posso vender aqui ó Porque o nosso meu campo Eu acho que tá fraga hein O nosso meu campo aqui ó Eu acho que eu vou vender Gudulkan aqui cara Vou vender Gudulkan em Ele vem jogando bem Mas eu prefiro aí Contratar um Volante pela direita Galera mas não sei Temos Renato Sanches E ele aqui pela esquerda né E aqui temos esse Vitus Simões aqui Como opção aqui na direita Galera então ó Eu não sei Eu acho que a gente pode Pode gastar Porque a gente também vai precisar aqui De volante aqui ó Bora re-substituir aqui Renato Sanches aí Que também Tem alguns jogos aí Que ele não joga bem Mas eu não sei Eu não sei Também seria uma boa Se fosse vinha-se um jogador muito melhor aí Para a nossa volante aqui Pela direita Renato Sanches do lado E o outro pela direita E essa aqui Não sei se esse Vitus Simões aqui fosse esquerda Ia ser muito bom pra gente aí Quem poderia vender aqui Sem preocupação aqui Esse Gudulkan E Vitus Simões aqui Seria substituto aqui De Renato Sanches galera Não sei Mas eu posso até emprestá-lo ele aí ó E emprestá-lo E... É... Mas também a gente vai precisar aqui De um substituto lá Do nosso outro volante É... É... Eu não sei Eu não sei Ele poderia fazer isso aí Mas também pode destruir nosso time Eu vou deixar assim por enquanto Por enquanto tá dando certo essa formação aí Então vamos que vamos pro jogo Eu acho que na próxima temporada aí Se não bugar galera Porque tem gente aí que tão dizendo aqui O jogo tá bugando aí Quando chega ali em 2022 Se você já chegou em 2022 Bugou pra vocês Se não bugou Deixa aí nos comentários Que eu tô precisando saber disso aí Porque eu tô com medo aí galera Tô com medo aqui Nossa série tá muito grande aqui A gente já fez altos campeonatos aí Conseguimos de altos títulos E perder essa série aqui Ia ser muito... Ia ser muito triste pra mim galera Então bora pro jogo Agora contra a equipe do Manchester Eu já tô falando demais aqui Bora tentar ganhar esse jogo aí E é isso galera Rola a bola ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe ali do Manchester É a cota a gente ali ó Nosso Zagrione O Marquinhos E a 2x0 Godogan Nossa Mas o Anilinko 3x0 ali contra a equipe do Manchester Bora ver aqui ó A gente tá ali Deu 3x8x8 52% Para a conta 48 Nossa a gente tá muito supera a equipe Do Manchester United ó Eu acho que vou deixar o time assim galera Ou não não Vou tirar aqui ó Vou tirar aqui o Renato Sancho Vou botar aqui o Godogan pra cá E vou botar aqui o Fitz Simões aqui Porque ali É Renato Sancho tá cansado Então é isso aí Só essa mudança por enquanto Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 3x0 ali pra gente Cadê o Chelsea O Chelsea vai ganhar ali de 1x0 Para a equipe do Neocastle Bora fazer uma mudança aqui ó Vou botar aqui o Renato aqui no time Vou deixar aí pela esquerda Bora ver se ele consegue jogar ali também pela esquerda É Só essa mudança aí Tem mais uma mudança Mas eu vou deixar assim o time Vamos aqui Vamos imposta no jogo 3x0 ali contra a equipe do Manchester Deixa eu ver aqui o jogo do Chelsea Ganhou ali de 2x1 ali Para a equipe do Neocastle A gente não assume ainda a liderança Bora agora pro último jogo aí Do vídeo aqui Contra Contra Se brincar ele vai ficar de fora hein galera Tem que jogar bem A senão vai ficar fora da Copa do Mundo Bora pegar agora a equipe do Bristol City Que se encontra é o Lanterna O Lanterna do campeonato E se ele perder esse jogo aqui Vai ser difícil ó O Chelsea está ali nossa 2 vitórias na nossa frente ali ó Cadê? Cadê o Chelsea? Vai pegar o Afford ali Que segurou também ali embaixo Perto ali da zona de rebaixamento Bora fazer nosso David de casa Tentar ganhar aí Para a equipe não tentar não A gente tem que ganhar Para a equipe do Bristol City Vou deixar esse time A gente vem jogando muito bem Com essa formação É time que Tá jogando bem Tá fazendo gol Tá ganhando os jogos Não se mexe galera Então vou deixar assim Vou deixar aqui ó De preto E isso galera Rola bola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe ali Do Blinted 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 Nossa a gente tá jogando muito melhor que a gente Não tô gostando de ver esse ai ó Deixa eu ver ó Nossa tá muito cansado aqui nosso Meu Campo Link Vou botar aqui ó Leroy Sané aqui Bora ver se ele consegue jogar e pino pela direita e vou deixar o combate do adi que falta aqui com Drudebrenner vamos que vamos aparecer dentro do jogo para esse segundo tempo 00 tchau só vai perdendo lá uma bolejinha consegue fazer um golzinho ali com quem foi com o Gudulgan galera Gudulgan fez um golzinho ali pra gente agora fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui Fitzsimmons aqui porque está muito cansado ali Gudulgan eu vou botar aqui nas laterais aqui esse melee aqui ó deixa eu ver que está mais cansado vou botar ele aqui no lugar de descer aqui deixa eu ver tem marcação né deixa eu ver tem curiosamente marcação marcação tem aqui botar ele aqui no lugar de São Márcio Xavier aqui não tem marcação vamos que vamos aparecer dentro do jogo 1 a 0 ali pra gente vai acabar o jogo e é isso aí galera conseguimos a vitória e o mais importante aqui o Chelsea perdeu galera boa Chelsea perde ali a gente fica ali mais próximo ali da liderança só 3 pontinho ali atrás dele no próximo vídeo aqui a gente vai pegar aqui bora ver contra quem é não sei nem contra quem é que a gente vai pegar agora bora tomar uma olhadinha aqui ó vai ser contra o Lichert City pelo campeonato inglês a gente está aqui com 53 pontos uma briga muito boa aqui contra a equipe do Chelsea ali que também é o atual campeão galera é o atual campeão aí do campeonato espaço que tem aqui como que vê aqui ó quem é os atuais campeões deixa eu ver aqui onde é que é que você vê isso aqui aqui galera achei aqui ó eu fiquei campeonato inglês é o Chelsea não o atual campeão é o Arsenal mas ele vem com o campeão 2017 2018 2019 e o Arsenal tirou aí a triplice coroa ele ia para a quarta coroa aí do campeonato mas o Arsenal ali interrompeu ele mas tomara que seja gente galera está tentando voltar aqui no campeão novamente mas a gente não vai deixar a gente vai brigar pelo esse título galera então eu vou finalizar por aqui no próximo vídeo a gente joga aqui contra o Lichert o Lichert City para ver que o jogo a gente vai também pegar aqui ó a equipe do Everton depois vem o Chelsea vai ter o jogo direto aí contra eles aí pela liderança a gente ganha a gente hipótese minha liderança ali do campeonato vai ficar empatado em pontos a gente não pode perder jogo se ele perder jogo aqui nossa vai ser eu acho quase impossível a gente conseguir a liderança novamente galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um beijar vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilha na rede social e aí galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí